Eu sou José Roberto Colombo, médico urologista, e estamos aqui para mais uma campanha do Novembro Azul. Outros fatores que também são importantes para aumentar a incidência do câncer de próstata é a raça negra, que é mais comum o câncer de próstata na raça negra, e outro fator importante que é a obesidade. É importante que a gente faça essa ligação entre hereditariedade, esse pessoal desse grupo tem que ter uma atenção maior para o diagnóstico precoce. Seja homem com H maiúsculo e vá em busca de preservar a sua vida, a sua saúde e a sua família.